Bora, foco! Olá, e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêê! O primeiro P-Responde do segundo turno. E a gente tá aqui pra responder todas as dúvidas de vocês. Então, Cacá é contigo. Então, vamos começar com uma linda 1. Primeiro de tudo, parabéns! E mesmo com o 1-1, vocês jogaram muito bem. E por causa dos detalhes, vocês não conseguem fazer o 2-0. Eu gostaria de saber qual tipo de detalhes foi. Se fosse detalhes mecânicos, como detalhes de vídeo, ou decisão de fazer detalhes. E ele é surpreso porque ele não jogou muito bem. Você não tem uma espelho, né? Você vai ficar minha build de Arya agora. Agora vai tu falar de build, né? Alguém deve ter falado que eu não faço dano. O cara acha que Arya é nuda e Rabandu é morte. Se eu fizesse a build, então eu não... Mas o cara falava que o foco do Horizonte era nuda. Entendam, Arya é tanque, Arya é santa-santa-santa. O cara mandou... Eu acho que foi mais indivíduo. Eu acho que foi mais indivíduo, mas não mais mecanico. Mais sobre decisão. Eu acho que no time de lutar, nós poderíamos jogar melhor. O jeito que nós jogamos, o jeito que nós começamos a lutar, o jeito que nós criamos algo, eu acho que nós poderíamos jogar melhor. E ter mais iniciativa no jogo. Não mecanico. Mecanico, às vezes, claro. Mas não é nada que define o jogo. O que vocês acharam? Foi mais indivíduo com decisão? Para mim, é indivíduo com decisão. Eu acho que foi mais indivíduo com o jogo. Mas a sua decisão fez que você morreu. Você decidiu, ah, eu vou morrer aqui. Então, eles estão perguntando o Wiser e o Bivoi. Você pode, por favor, explicar o que aconteceu nesse jogo contra o Loud? Você pode explicar? Tente a mim nesse jogo. Bivoi. É engraçado que em português eu quero mandar o rola de explicar. Fala, né? E aí? Não, eu acho que o cara está perguntando da play que o Wiser morreu e ele morreu junto. Não, ele está perguntando sobre o primeiro parâmetro. Quando o Wiser morreu, eles morreram juntos. Provavelmente eles estão perguntando por que o Wiser morreu, e por que você morreu. Eu pedi o Wiser que o Wiser morreu para 4 pessoas. E eu fiz 40, mas... Realmente? Não, nada. Então... Naquela época, nós queríamos pressionar os mid-tops juntos. E eu estava muito forte. E eu tinha um ataque de aeroporto, então eu queria que eles enganassem um pouco. Mas os inimigos me empolgaram muito bem para o Wiser. E. E. Eu não esperava que eu morreu, porque eu sou Cassanti. Mas, claro, eu fiz um erro, eu deveria ser mais cuidadoso. E por causa dessa dave, eles tentaram me ajudar e morrer também. Então, isso foi tudo para mim. Então... Desculpa. Foi incrível. Por que ele não disse isso? Eu estava topo. Por que? Eles estão perguntando se o Darius fosse... Nós fomos surpreendidos pelo Darius. E... Quanto isso afeta a jogar contra um campeão, que provavelmente não enfrentamos muito no scrims. Eu acho que isso não muda muito. Porque todo mundo sabe sobre o Darius. O que pode acontecer é mais para você, eu acho. Se você não sabe exatamente o matchup, porque você não tem muitos detalhes. Não se preocupe, cara. Não se preocupe sobre o meu matchup. Mas o Wiser, eu sei que ele sabe tudo. Então, eu fico. Não muda muito para mim. Mas eu fico surpreendido. 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 Não é uma boa chance. É um campeão muito diferente, como o Ilaoi. Eu não sei. Talvez nós possamos fazer algumas lutas, porque nós pensamos que nós possamos matar ela, e ela só vai matar ela. Sim, porque nós não estamos acostumados a enfrentar. Mas o Tarius... Todo mundo sabe sobre isso. Na verdade, o Jaco foi mais... Supremo. Sim, sim. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Zeke é roubado contra ele. Aí ele... Não sei o que. Roubado. Ele deu um pesado no jogo. E se vocês estão falando sobre Zeke, nós vimos um pouco dentro do jogo que vocês estavam falando muito sobre não desesperar os inimigos. No Sérgio de match. Mas, mesmo que nós fomos os favoritos, eles estão perguntando, tipo, contra esses equipamentos, se é útil tentar novos campeões e estratégias. Ou se nós deveríamos ir na zona segura e jogar o que nós sabemos que vamos ganhar. e até melhorar com as coisas que nós estamos jogando. Eu acho que nós devemos tentar. É por isso que eu escolhi o Ivor. Nós não vamos pegar um bagulho que nós nunca treinou, tá ligado? Um bagulho super aleatório. Nós podemos pegar um bagulho que nós treinou e estar... aperfeiçoando. Aperfeiçoando. E nós podemos usar esse jogo, talvez, para ficar melhor com o campeão ou com algo específico que nós estamos fazendo. A gente vai ter o campeão, né? Eu agree. Se a gente vai ter o campeão, né? A gente vai ter o campeão. Nós não precisamos encontrar o campeão. Nós não usamos a ligue play, né? Não. Tem um cenário que nós conhecemos. É só jogar. Na próxima pergunta, eles estão dizendo sobre o Eldedrake. Então, eles estão dizendo que, mesmo em DCB Law, em alguns outros jogos, Eldedrake sempre é assim, assim, isso é isso, sabe? Quem ganha o Eldedrake, ganha o jogo, provavelmente. Então, por que eles não parecem ter esse tipo de efeito nessa época? Na verdade, não sei se vocês viram, mas todos estavam meemando sobre isso. Nós não fizemos nada com o Eldedrake, ou tudo. Nós também fazemos isso, quando alguém pega o Elde e não fazemos nada. Eu acho que nós já vimos, talvez nós pudemos tentar fazer algo no base, né? Talvez nós pudemos digitar. Na primeira vez, quando nós pudemos desistir. Sim, nós pudemos tentar desistir. O jogo não foi tão fácil, sabe? Eles também tinham Infernal Sue, eles eram fortes. Se nós pudemos tentar desistir e fazer algum erro, nós pudemos desistir. Mas nós pudemos tentar. Mas eu pudemos tentar. Eu acho que nós deveríamos tentar. É um pouco diferente, porque normalmente, quando uma equipe tem Eldedrake, eles tem três passas, com o Elde e o Elde, juntos. Sim, é o que eu estava dizendo. Normalmente, Elde é mais para você ter Barrel, então você pode ter Map, e então você pode GG. A primeira vez, 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 então... Sim, mas nós pudemos tentar. Uma vez, pelo menos, na base. Talvez, se tivermos uma equipe, nós podemos GG, então... E agora, baseado em um jogo de sábado. Sabendo que a vitória poderia ter vindo de ambos os lados, então o jogo foi meio 50-50. Vocês se sentem mais confiáveis em um jogo possível no jogo contra o Laos? Eu acho que sim, tipo, querendo ou não mostra que a gente não jogou bem, acho que todo mundo errou muito. Mesmo assim, era um jogo que era muito ganhável, a gente teve muitas decisões erradas. Então só mostra que, mesmo eu não tendo um histórico com muito bom contra ele nos últimos jogos, principalmente playoff, é tipo, muito ganhável, a gente sabe que a gente tem um time bom. Então é só continuar fazendo o nosso, melhorando. Dois agora. Sim. Question for Bivoi. They're asking about your aferiose weapon rotation, saying that it was different from the standard. So, like, was it on purpose? What? They're asking about your aferiose weapon rotation. They're saying it was different from the standard. Normal. Wasn't normal. It's exactly like this. I find it strange that your weapon rotation is different from the standard. Is the rotation you make? Because when you make a line, you use this line forever, right? in the game. No, I don't get it. Probably, he's saying you use different weapons on the fight, like you said. Different combination. Blue and green. My weapon was no more, but against a lot of that game, maybe I should change, I should use red gun more, because they have a... Three tanks. If I have a red gun, I can make an enemy tank like ice cream. I was thinking that after this, I thought it was good gun, so... I don't know what's normal, but three. They don't respect you anymore. He lied. He lied. He lied. Would you guys change any picks from the weekend, knowing how the games were, or would you keep the same draft? If you say you want to change, I don't care for you. I think it's only 5 of the week. Only 5? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. I can't say, like, I'll change this. I don't change them. Ah, don't change them. No. I want to change my pick to Vayne. If I knew, enemy. Yeah. You can not change yours. I was blinding someone. What can I? Despite the defeat against Loud, how you guys see the game? Because it was a 50-50, really close game against Loud. Something that we didn't do for a long time. It was the first time. Yeah. First time we may have an even game against Loud. We won the last game. Yeah, we won. First game. I won the last 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 game. And after the game, how you guys felt? Were you excited? Mad? Me. I wanted to win, of course. English players. And I was sad because of that. I felt it was kind of up to us if we were not at that game. It was our hand, so if we lose like that, of course I don't want to lose. But it's better than lose doing nothing. You can see a lot of things that we can improve, especially in our communications. It was good for us. Loud players said that the fans, the crowd, didn't let them do the tech check properly because of the noise. So how is it for you guys to be able to use that noise in your favor to disturb anyone? Our fans did that. I mean, probably it was not on purpose because not only when we are doing that. I mean, they can't do anyway. But the fans don't know. They are just chill. So they don't know what Loud is doing. They could be screaming when we are doing. Already happened, actually. Yeah, already happened. So I don't know why they said that. It doesn't make sense for me. I'm happy at least fans are there to scream for us. You can cry too. You can cry too. That's why a lot of fans don't know. They don't know. So they're bad. But they don't know. They're trying to cry too. So, that's why they're 15 minutes waiting for us. I'm getting tired. Yeah, I'm not sure. 15 minutes waiting for us. The next time... I'm just kidding. I mean, get back to me. I'm just kidding, I'm just kidding. I'm fucking fucking this shit. And then, I'm just kidding. I'm just kidding, man. Muito obrigado a todos pela torcida de sempre, pelas perguntas que vocês mandaram E vamos para mais um final de semana em busca do nosso primeiro 2x0 nesse segundo turno no CBLOL E é isso, contamos com a torcida de vocês sempre Continuem gritando, gritando, pode ir, tá ligado? Só não batam em ninguém, mas o resto tá valendo Provoca, deixa os caras loucos, é nóis Tchau